Abertura Beleza Levaram a Elizabeth Bem-vinda de volta, senhorita Temos que salvá-la Por onde comecemos? Jack Sparrow Ele falou sobre Pérola Negra Ele pode nos levar ao navio Você esqueceu seu lugar É apenas um ferreiro Sem me libertar desta cela, eu juro pela minha vida Que o levarei ao Pérola Negra e à sua bela dama Você é um pirata Você esqueceu uma coisa muito importante Sou o Capitão Jack Sparrow Não sei se eu merecia isso Diga adeus Adeus O luar nos mostra como realmente somos Interessante Somos homens amaldiçoados Eu não creio mais em histórias assombradas É melhor começar a acreditar em histórias assombradas, senhorita Turner Está vivendo uma Senhores, todos se lembram do Capitão Jack Sparrow Atirem Vou lhe ensinar o significado de dor Você gosta de dor? Então use um espartilho Estão vindo Estão vindo? Pirates do Caribeen A cursa da Black Pearl Estão vindo Estão vindo Estão vindo Estão vindo